Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Junior386, trazendo mais um vídeo para o canal. Galera, esse aqui vai ser um vídeo de Minecraft um pouco diferente. Nós vamos estar fazendo aqui o desafio de uma casa. Só que o mais legal é que, tipo né, eu não sei ainda se teve no YouTube ou não, se eu tô copiando eu peço desculpa, não sei, aqui galera tem esses dois baús, e nesses dois baús tá escrito nossos nomes né, o William Santos e Junior386, tipo assim galera, eu mandei o William Santos escolher pra mim alguma coisa pra mim montar a casa, e eu escolhi pro William ele montar a casa. Eu vou mandar ele abrir o baú ali, espera aí William, eu vou te mostrar aqui os blocos que eu mandei. aqui, esses aqui são os blocos, e tu vai ter que fazer a tua casa com todos esses aqui. Vem cara. Pode abrir William. Pô, tu tá me zoando né? Pô, tu tá me zoando né cara? Podia ser qualquer bloco galera. Pô cara, pô, tu tá me zoando cara, tu tá me zoando velho. Galera, eu deixei esses blocos, os blocos tu deixei é mó tri cara, agora tu faz uma casa tão linda. Pô, olha que teus blocos cara, valeu, valeu William. Ele me fez uma cagada. Teus blocos ficaram legal. Ai galera, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Ele acabou de mostrar o dedo aqui galera. Mas é isso galera, é isso, é isso. Galera, o bloco, tá galera, eu vou fazer com esses blocos cara, me diz, que casa que eu vou fazer com esses blocos. Vai ficar ridícula, ridícula, ridícula. Pô, valeu William, tu fez uns negocinho bem tri aqui. É né, tu me fez umas merda. Não pelo palavrão, mas tu me deu umas coisinha bem. Gostou então? Olha isso galera, o bloco, tá. Galera, esse aqui eu pensei que ele também ia ratear comigo. Mas, esses são os blocos que eu escolhi. Esses vai ser os blocos que tu vai ter que usar. Tá William? Sem querer eu acho que William saiu do jogo, mas eu vou começar montando a casa. Galera, eu não sou muito bom de montar casa. Nem o meu irmão, a gente é um pouco ruim de casa né. Mas, nós vamos tentar. O meu irmão aqui tá malu comigo pelo bloco. Tá galera, nós vamos continuar. Acho que o William entrou agora no corpo. O que eu vou fazer com essa melancia? É, eu não sei, mas eu vou fazer alguma coisa com essa melancia aí. Eu tenho que fazer a casa com essa madeira aqui ou eu tenho que tipo transformar ela? Tu tem que fazer a casa com pedra. Não. Com tijolo. E isso daqui? E isso daqui tu faz mais ou menos aqueles painel. Tu faz assim. Aqui é a casa, tu coloca o vidro, aqui tu herde. Ah tá, mas eu vou fazer do jeito que eu posso, tá? O William tá que tá galera. Galera, confesso, não sei fazer casa muito bonita não, tá? Tá fazendo melhor que eu, tá galera. Ah não, você tá cortando a minha música. Não pode anúncio. Nossa cara, como é que eu vou abrir a porta sem botão? Não sei. Nem? Nem eu sei disso. Eu acho que eu fiz um pouco torto aqui, né galera? Querida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo, pode pegar. Vamos lá. 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 Eu acho que eu vou destruir isso aqui, olha galera. Eu quero ver uma pivô no meu dedo. É obrigado a usar todas as madeiras? Sim, não é preciso usar todas. Eu não vou usar as madeiras. Parou, eu só quero usar todas as madeiras inteiras. Galera, eu não consigo tirar o efeito da chuva porque... Tipo, né, eu quero muito comprar um PC, mas o preço também ajuda. Galera, eu sei fazer casa, tá, Marcio? Não nesse espaço pequeno aqui, né? E daí, pra mim fazer as casas, eu tenho que ter, tipo assim, uns blocos mais bonitos. Olha, olha lá, 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 olha lá. Ah, meu, não consegue consertar. Olha isso. Você não tá vendo a minha casa, velho? Não. Tá bom, só pra perguntar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não pode, não pode, não pode. O que que você disse? Não pode, não pode. Não pode, não pode. Olha, galera, eu tô me perrando nesse aqui, ó. Caraca, velho. Galera, só me dá um lugar, cara. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Oh, posso, tá, cara, só que um bloco? Não. Não sei o que tu faz. Não, tu que escolha, cara, tu faz do teu jeito, não. Ah, galera, eu ainda queria ir escorrer, mano. Só uma coisinha. Não, eu te dei um bloco de quadros, cara. Pai, mel, um monte de coisa boa. Se passa, deu bastante coisa boa. Galera, nós já vamos ter que terminar o vídeo, galera. Galera, aqui, ó. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Deixa o like e compartilha pra todos os seus conhecidos, galera. Nós vamos só dar uma terminadinha aqui, tá, galera? Mas, nós já fazemos próximos vídeos. Valeu, galera. Tchau.